Já está dentro? Galerinha, só vou pedir para vocês mutarem o telefone, por favor. Está bom? Daniele, quando quiser. Boa noite a todos. Prazer em conhecê-los. Boa noite, prazer também. Vocês podem me chamar de Dani de cedo, se quiserem interromper, eventualmente fazer alguma pergunta, tá? Senão, no final vai ter tempo para a pergunta e os cinco vão me ver todo dia, os cinco que estão no Mundial vão me ver todo dia durante a semana. Eu trouxe algumas coisas que eu acho que pode ser bem interessante a gente estar discutindo e você ir contribuindo com o beleza de vocês. Então, vou compartilhar a minha tela. Falar um pouquinho sobre psicologia do esporte. Eu sou psicóloga do esporte, doutora, trabalho com vela desde 2011. Comecei lá atrás com a Martini no primeiro ciclo. Então, trabalho com vários atletas. Isso é mais para os pais, para as pessoas saberem. Para vocês importa quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa que trabalha com esporte e amo trabalhar com vela. Trabalho com vários atletas de vela. Sou apaixonada pelo mar e apaixonada por competição. Eu acho que antes da gente começar, eu queria colocar umas reflexões para vocês. Para vocês pensarem um pouco, saírem daqui pensando, né? O que que motiva vocês a velejar? O que que significa velejar para você? ou mesmo fazendo esporte? O que que você já aprendeu velejando? Que a escola não te ensinou, que outras coisas não te ensinaram. Velejar te faz uma pessoa mais feliz? Te desafia? Te ajuda a desenvolver boas práticas? Te ajuda a ter uma maior conexão com a natureza, com você mesmo, com outras pessoas, a fazer amigos? Te ajuda a ser uma pessoa melhor? Te faz querer ser um velejador mais competitivo? Que valores familiares e pessoais você carrega para a vela? E que valores a vela trouxe para você? Eu sei que vocês estão no início, vocês são bem jovens e ainda tem muita coisa para treinar, para competir, mas o principal valor... Eu gosto de pensar o esporte sempre à luz do esporte olímpico, que é o final, a linha de chegada e os valores que guiam os esportes olímpicos, que guia os jogos olímpicos, que guiou o Coubertin, que foi a pessoa que resgatou essa ideia de fazer um momento de confraternização universal com o esporte como fundo e que colocou o esporte num outro patamar e que fez vocês quererem velejar e praticar a vela hoje em dia. Então, são três valores que eu queria muito que vocês tivessem em mente e buscassem pensar como eles fazem parte do seu dia a dia, como é que vocês podem estar cultuando mais eles, estar vivendo. Se vocês tiverem ambição de ser atletas olímpicos ou de serem bons atletas, boas pessoas, esses valores são os que vão guiar vocês, que é a excelência. O valor da excelência diz que não é de ser melhor que ninguém, mas de sempre dar o seu melhor. Dar o seu melhor no jogo, na vida, ser o melhor competidor, o melhor velejador que você pode, ser a pessoa mais educada, o melhor aluno que você pode, sempre buscar ser excelente em tudo que faz e nunca se comparando com o outro, mas com o melhor que você pode ser. Sempre botando determinação, sempre com esforço e não trata de vencer. O lema das Olimpíadas é que o mais importante é participar e é ficar feliz em participando, de progredir, de conseguir progredir na direção dos seus objetivos pessoais, e não na comparação com os outros. De lutar para ser e fazer o melhor no dia a dia, cada treino, cada oportunidade de ir para a água. O segundo valor é a amizade, que se constrói, refere-se à construção de um mundo melhor, mais pacífico, com solidariedade, espírito de equipe, de alegria e de otimismo. Os atletas expressam esse valor formarem elos fortes com seus colegas de equipe e também com seus adversários. Os adversários são as pessoas que permitem que exista a competição, que exista a disputa. Então, isso é muito importante também na vela de vocês fazerem amigos dentro do clube, mas também dentro da flotilha, dentro amigos de outras nacionalidades e ser amigo, além de fazer, mais do que fazer amizades, é procurar ser uma pessoa amigável. E, através do valor da amizade, o olimpismo inspira as pessoas a vencer diferenças culturais, religião, de gênero e a consolidar amizades apesar dessas diferenças. E conhecer pessoas com histórias diferentes, de culturas diferentes, convivências diferentes, que talvez em outro, no meio da escola de vocês ou do clube, vocês não fossem conhecer, mas por meio do esporte vocês conhecem pessoas completamente diferentes de vocês. Tem oportunidade de conhecer mundos diferentes, histórias de vida diferentes, se aproximar e ser amigo dessas pessoas. O terceiro valor é o respeito, que representa o princípio ético que deve inspirar todos aqueles que participam dos Jogos Olímpicos. isso inclui o respeito por si mesmo, pelo seu corpo, pelo outro e pelas regras. E principalmente, eu digo aqui na vela, pelo meio ambiente também. Então, é não se dopar, jogar limpo, fazer o seu melhor sem usar de nenhum subterfúgio. Porque o jogo só tem graça se todo mundo estiver em condições iguais. e aí tem um vídeo da Olimpíada de Sidney 2000, vocês nem estavam vivos ainda, mas foi uma Olimpíada que o Brasil ganhou seis pratas, seis bronzes, na vela com o Torben e com o Marcelo. E eles fizeram, o comitê, fizeram um compilado de videozinhos bem curtos, que eu acho que vai representar muito mais do que eu estou falando. Vai dar uma imagem para vocês sobre esses valores. apesar de serem atletas olímpicos, vocês já podem viver esses valores a partir de agora, iniciando no esporte agora. São seis videozinhos curtinhos. A Alemô, ela está falando? Ela está falando? Vai começar o vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 Even though I aim to defeat you, should I succeed, I will not humiliate you. Instead, I will honor you. For without you, I am a lesser man. Well, this video is old, but I consider that they still didn't make a better video than this to represent what are the Olympic values. And, regardless of the due proportions, many of this spirit you live in the competitions in which you participate, in the world and even in the world. So, I wanted to bring this spirit here to this lecture. And then, we're going to learn about these cases of success. For them asked to 759 Olympic athletes, what were the five factors of success that they considered for their career. For them, because when we're talking about Verejador Olímpico, we're talking about the top of the career possible. And then, they elencaram five. The five most votes, the most spoken, were family and friends, dedication and persistence, técnicos, amor ao esportes, programas de treinamento. So, what I would like to do now is to learn new people, how this is important for success, how people are there in front of them, how this is important for success. So, for you to valorize this, recognize this, the family of you who support you, the Pai Trocínio, Desde as pequenas coisas, sabe? Da mãe ou da empregada que monta a comida de vocês, os irmãos que estão torcendo, as pessoas, os familiares que torcem e apoiam vocês, Que vão te buscar de carro no treino, vão te levar ou juntam dinheiro para vocês irem para uma competição. Valorizem essas pessoas, os amigos que vocês têm, principalmente os amigos que elevam vocês, os amigos que contribuem. Busquem estar juntos, amigos que façam bem para vocês, que façam vocês serem pessoas melhores, né? Procurem estar juntos de pessoas que contribuam, principalmente no meio do esporte, né? E não ficar tão próximo daquelas pessoas que vão botar vocês em roubada, ou vão botar... Não vai contribuir com vocês, tá? Por isso que esses amigos no meio esportivo é tão importante. Dois, dedicação e persistência. Então, entendam que nenhum sucesso vem fácil. Vocês ainda têm muitas horas de veleza, muitas horas de vento e de mar, né? Então, persistir, se dedicar... Os técnicos foram um terceiro. Então, ouçam seus técnicos, perguntem, sabe? Sejam curiosos, perguntem, para que é isso? Como é que eu posso fazer isso? Se antecipem, sejam proativos. E escutem, escutem. Eles têm muito a ensinar. Quem está no Mundial, o Rodrigo Amado é um excelente técnico. Ele tem muito o que passar para vocês, de aprendizado, de vivência, sabedoria, de conhecimento técnico. Então, escutem, prestem atenção, perguntem. Eles são muito importantes. Amar o esporte. Então, veja se você ama o que você está fazendo. E se você ama, cultive esse amor. Continue gostando, se divertindo com isso. Os programas de treinamento são muito importantes. E aí, entram na dedicação e persistência. Então, de você cumprir o programa de treinamento, de você se comprometer, se responsabilizar. Esses são os caminhos que os olímpicos, os velejadores olímpicos, falam que são o caminho do sucesso. Então, procurem já viver isso desde já. E os fatores, dentro da mente de um campeão, os fatores que são ligados ao sucesso na vela. Motivação, confiança, conhecimento, conhecer o vento, conhecer as nuvens, conhecer as raias, conhecer as condições, conhecer seu barco, se conhecer. Rotinas, resiliência, que é você conseguir se fortalecer a cada dificuldade. Tolerância à frustração. A vela é um esporte que toda hora você tem que... não tem como fazer uma prova perfeita. Eu vou falar, e vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas é uma coisa que vocês vão ouvir sempre. Porque mesmo atletas experientes têm dificuldade de entender isso. Às vezes entendem racionalmente, mas emocionalmente não. Na vela, ganha quem erra menos. Não é quem não erra. Todo mundo erra. Então, a forma como vocês encaram o erro é determinante para o sucesso de vocês. Então, vocês terem uma boa tolerância a se frustrar, a se chatear, a errar. Isso é muito determinante para o sucesso de vocês. E o manejo de ansiedade. Ou de ativação. E aí que é o que eu vou falar um pouquinho mais agora. A gente vai discutir um pouco todos esses fatores de sucesso. Durante aqui a palestra. Bem, o que é ansiedade? Até para vocês saberem o que é. É uma expectativa apreensiva. Que às vezes se manifesta em desconforto físico. Que aí pode ser uma tensão muscular. Tiques. Uma análise. Uma vontade de fazer xixi. Uma vontade ao banheiro. Uma respiração mais rápida. Porque quando a gente está numa situação de nervosismo. De ansiedade. A gente respira mais rápido. Como se quisesse fugir. Né? E um desconforto psicológico. Uma dificuldade de decidir. De pensar direito. Uma irritabilidade. E aí briga com o amigo. Briga com o técnico. Uma dificuldade de concentração. Isso tudo pode estar ligado com a ansiedade de competir. De performar. Tá? Mas a ansiedade. Nem sempre ela é um problema. Ela pode ser adaptativa. Se essa ansiedade fizer com que você... Não. Eu vou me planejar então. Eu vou deixar minha mochila montada para o treino amanhã. Eu vou deixar tudo organizado para o bote. Eu vou deixar tudo montado para amanhã. Eu só acordar e ir para o treino. Se essa ansiedade servir para você se preparar melhor. Ela é super positiva. Tá? O problema é quando ela te atrapalha. A competir bem. A treinar bem. E aí algo tem que ser trabalhado. Tá? Melhor ainda se tiver o acompanhamento de um psicólogo. E aí não confundir essa ansiedade. A ansiedade é quando é alguma coisa que te atrapalha. Ter frio na barriga. Ficar animado. É normal. Todos os atletas têm isso. Nas Olimpíadas e mundiais. Eles têm. E isso é um sinal que aquilo importa muito. Tá? Isso todo mundo tem. Eu tenho. Eu ia fazer a palestra agora. Eu estava com frio na barriga. Porque para mim era importante. Eu quero fazer uma boa palestra para vocês. O momento que eu parar de sentir esse friozinho na barriga. Eu vou e me aposentar. Então, friozinho na barriga. Uma animação. Uma excitação. Uma vontade de velejar. Isso é normal. O problema é se isso ficar uma cobrança. Um julgamento. Uma ansiedade. E acabar te atrapalhando a velejar bem. Então, tem um gráfico em U que diz assim. Tem um nível ótimo para a gente competir bem. Se eu estiver muito relaxado, muito tranquilo, muito apático, eu não vou competir bem. Agora, se eu estiver muito cansado, muito fatigado, muito ansioso, eu também não vou competir bem. Eu tenho que estar em algum lugar no meio. E cada pessoa tem esse meio diferente. Esse meio também, ele acaba variando pela capacidade que você tem, pela competência que você tem de velejar. E pelo grau de desafio que a competição te dá. Se o seu grau de competência for pequeno e o desafio é muito grande, provavelmente você vai ter dificuldade de ficar no meio. Ou, ao contrário, também às vezes acontece. Se a sua capacidade é enorme, a competição não te causa tanto desafio. Mas esse nível ótimo de competição é uma coisa que vocês ainda vão descobrir, vocês ainda vão desenvolver. Mas é importante que vocês estejam atentos e busquem reconhecer quando está nesse modo ótimo. Ou se levar para esse modo ótimo. Mas é uma coisa que vocês ainda vão experimentar ao longo de muitas competições que vocês vão fazer. E aí tem, quando aparece essa ansiedade, que eu vejo que eu fico com medo, vou ter uma dificuldade de competir. Tem algumas formas de lidar com isso. E eu vou apresentar hoje algumas para vocês. Mas como todo treinamento, como treinamento, vocês vão fazer algum exercício físico ou alguma técnica na água, todo treinamento demanda um tempinho para aprender, para praticar, para daí conseguir aplicar bem. Não é uma vez que dá certo. Então, ver alguma coisa que pode dar certo, dá um tempo, se empenhar um pouco naquilo, persistir um pouco, para poder aquilo ser usado numa hora de competição. E uma delas é o controle da ativação. Então, uma coisa quando eu estou nervoso ou quando eu estou com medo, a primeira coisa que eu tenho que controlar é a minha fisiologia. Quando eu consigo controlar meu corpo, fica mais fácil eu controlar meus pensamentos, minha atitude e minhas emoções. Então, a primeira coisa, a primeira coisa mais fácil é eu controlar a respiração. Além de isso me ajudar a pensar, me controlar mais, isso também vai ajudar eu ter os níveis adequados de oxigênio para poder competir. E eu posso imaginar eu incorporando energia, eu inspirar e eliminando qualquer nervosismo ou qualquer resíduos ao expirar. Como eu falei, quando a gente fica nervoso, fica numa situação de medo, fica se sentindo aquado, a gente fica numa situação de luta ou fuga, igual o cachorro, igual os animais têm. E a gente começa a respirar rápido. Eu sei que está todo mundo com a câmera desligada, mas experimenta fazer isso um pouquinho. Hiperventilar, respira rapidinho, respira curtinho. E vê como é que você se sente. Observa como é que o coração vai bater mais rápido, começa a acelerar mais o corpo, acelerar um pouco mais a mente. Aí a gente, para respirar rapidinho, a gente acaba respirando pelo peito. E isso é algo que não ajuda a gente a se tranquilizar, a competir bem. Então, se eu estou nervoso, estou ansioso, estou agitado e eu quero me acalmar, a melhor forma que eu posso fazer isso é fazer uma inspiração grande e inspirar maior ainda. Então, experimentem isso agora também. Inspira, contando até quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Segura. Solta, contando até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso. Assim, vai conseguir acalmar a respiração, fazer uma respiração mais pela barriga. E aí, assim, você consegue se concentrar, se controlar e focar no que precisa. A outra é o movimento. Então, eu estou muito agitado. E aí, eu me concentrar para fazer um alongamento, para me mover devagar. Ou eu estou muito sonolento, estou muito cansado. E aí, eu bato palma, me dou uns pulos, faço uns polichinelos para eu poder me acelerar. Nota que tem momentos que é para eu me acelerar, tem momentos que é para eu me acalmar. Isso, vocês vão aprendendo conforme vocês vão treinando mais, vão competindo. Vai ter competição que vocês vão... Vai ter dia de regata que vocês podem acordar com sono. Vocês perceberem que vocês mesmos estão moles e aí vocês têm que se ativar um pouco mais. O importante é que vocês sempre fiquem se observando antes de ir para a água. Será que eu estou no modo bom? Estou no modo regata? Estou no modo de competição? Ah, eu estou um pouquinho lerdo. Então, espera aí. Deixa eu fazer uns pulos, deixa eu me movimentar aqui para eu acordar. Ah, eu estou muito ansioso, eu estou muito nervoso com essa regata. Estou muito acelerado. Então, espera aí. Deixa eu me acalmar, fazer uma respiração. Então, procurem sempre estar se observando. E existem algumas técnicas de relaxamento. De ouvir música, de relaxamento global, de contrair. Isso tem várias técnicas para isso. Tem aplicativos para isso. E o ensaio mental é uma outra técnica. A nossa cabeça não consegue separar o que é imaginação do que é realidade. Então, tudo que a gente imagina é como se estivesse acontecendo. Por isso que, às vezes, a gente sonha e balança o braço, se mexe. Porque para a nossa cabeça aquilo está acontecendo. Então, é uma forma ótima de reforçar alguns conhecimentos. E aí, num momento de competição tão ansioso, eu posso recordar as sensações, comportamentos que eu tenha tido numa regata e que eu tenha ido muito bem. Uma memória que eu tenho de um dia que foi excelente. Um treino que foi maravilhoso. E aí, lembrando daquilo, eu vou ficar mais naquele estado de ânimo daquele dia que eu velejei super bem. Eu vou me ocupar ao invés de ficar me preocupando? Será que vai estar muito vento? Será que vai acontecer isso? Não, peraí. O que eu tenho que fazer agora? Ah, eu tenho que botar roupa? Eu tenho que virar o barco? Se concentra, se ocupa, ao invés de ficar se preocupando. Ensaiar condições e situações. Aumenta a sua prontidão e diminui seu tempo de reação. Então, ao invés de ficar assim, será que vai estar muito vento? Será que vai estar muito vento? E ensaia na sua cabeça. Ah, se tiver tanto vento, eu tenho que ficar fazendo isso. Se tiver vento fraco, eu tenho que me concentrar para fazer isso. Imagina aquela situação na sua cabeça. Que acontecendo isso, você vai estar muito mais pronto, mais apto. Seu tempo de reação vai ser menor, porque você já fez aquilo na sua cabeça. Então, aquilo não vai ser uma novidade para o seu corpo. Ele já vai ter passado aquele drill na sua cabeça. Vai aumentar a sua confiança. Vai aumentar a sua segurança. Vai aumentar seu autocontrole. E porque quando você tem alguma dificuldade com vento forte, se você ficar visualizando muitas vezes aquela situação de vento forte, aquilo vai ficar normal para você. Porque é como se você tivesse feito vários treinos de vento forte. E aquilo não vai te atrapalhar mais. Agora, se você ficar com medo, se tiver um vento forte, você vai temendo, temendo aquilo tanto, que aí você às vezes acaba provocando aquilo de nervoso. Por exemplo, eu tenho tanto medo de vento forte. Eu fico, ai meu Deus, vou virar, vou virar. E aí você fica tão nervoso, e o seu corpo, ele quer sair daquele desconforto. E quando aquele desconforto acaba? Se você virar, acaba. Porque aí já aconteceu. Aí você tem que te virar o bote, não dá tempo de ficar nervoso. Então, visualiza essas condições que você tem alguma dificuldade, ou que você tem algum medo, algum receio, para aquilo ficar cada vez mais normal. Visualizar, otimiza, aprendizagem das novas habilidades, possibilita tentar para detalhes, nas manobras. Às vezes pensar um pedacinho por pedacinho, né? Porque quando a gente está treinando, a gente faz o global. E aí consegue pensar melhor em cada detalhe, onde está cada parte do corpo. E visualizar também quando tem um plano de regata. Posso passar aquele plano de regata na minha cabeça, para ficar mais fácil para mim. E aí, vamos exercitar um pouquinho? Vou convidar vocês para fechar os olhos. Se colocar no barco de vocês, imaginar no barco. Na raia que vocês escolherem. Passeando primeiramente pelas sensações. Sentindo o balanço do barco. O traje no corpo. O pé no casco. As vibrações que tem no barco. O vento no seu corpo, no rosto. Sinta a umidade, o calor, o sol. A sensação de segurança. Depois de uma escorada. A velocidade de planar com as ondas estáveis. Sinta o gosto do sal no rosto. O cheiro do mar, do vento. Os sons. O som das ondas na proa do barco. O som do flamejar da vela. O som da sua respiração. Veja as rajadas. Visualize. Sinta a pressão do timão. Atenção da escota. Fique atento ao seu entorno. Visualize o que tem em volta. Fique pronto para tomar qualquer decisão. Iniciar qualquer manobra. Fique atento aos barcos com direito no seu entorno. Atento ao leiline, onde está a boia. Sinta-se bem, planando veloz, plano, bem trimado. Isso. Perfeito. Então, venha se trazendo de volta, abrindo os olhos. Quanto mais detalhes, quanto mais claro for a visualização, melhor ela vai ser. E quanto mais vezes você visualizar, mais fácil vai ficando e mais eficaz vai ficando. Vamos lá. A conversa interna. A forma como vocês falam com vocês mesmos. Aquela vozinha na cabeça de vocês. Essa é a principal voz em regatas. Afinal, a vela não tem público, não tem o feedback do técnico, não tem torcida. O único feedback durante uma regata inteira e a única voz que vocês vão ouvir, diferente de outros esportes, é a voz de vocês na cabeça. Então, a vela exige uma tenacidade, uma força muito cedo. Vocês são muito fortes. É difícil, não é fácil o que vocês fazem, sabe? Por isso, muita gente abandona. Em compensação, vocês experimentam o nível de autonomia, de liberdade, de emoção, sem comparação com outras modalidades. Gerenciar um monte de informação e lidar com as forças naturais, com o mar, com o vento, promove uma satisfação, uma gratificação e associada a uns sentimentos de domínio, de controle, de liberdade, de naturalidade, que outra modalidade, nenhuma modalidade tem. E são esses valores que vocês vão desenvolvendo, que eu falei de domínio, de liberdade, são fundamentais para vocês se recordarem quando tiver difícil para se manter fiel na modalidade, quando tiver um dia de treino difícil, um dia de treino de frio, ou quando tiver uma regata difícil que for massacrante de se sentir sozinho, porque demora um pouquinho mais de tempo e demora e demanda mais força e tenacidade do que as outras modalidades, sabe? Procure falar com vocês frases afirmativas, nunca na negativa. Por exemplo, se eu falar para vocês agora, não pensem num coelhinho branco. Primeira coisa que vem na cabeça é um coelhinho branco, né? Então, não fala para vocês o que vocês não querem fazer, principalmente durante a regata. Porque aí vocês têm que pensar o que não fazer e o que tem que fazer. Então, pensem sempre o que tem que fazer, tá? Qual é a coisa certa a fazer, sempre se jogando para cima. Nunca, não erra, não posso errar. Não, fala, vamos acertar, bora, vamos. Tem o tipo de conversa motivacional. Vocês podem ser os principais críticos, vocês podem ser os principais torcedores de vocês. Então, falem com vocês mesmo, se motivando. Vamos, vamos, eu consigo, só mais um pouco, só mais um pouco, vamos. Serve também para manter o foco. Então, de vez em quando, começa a falar com você as coisas que você tem que estar focando na regata. Ponto em terra, cadê o ponto em terra? Ponto em terra. Quando ele vai o campo, play line, play line, vamos para o play line. Preencha a sua cabeça, preencha essa vozinha com coisas que vão te ajudar. Ou que vão te motivar, vão te jogar para cima. Ou que vão te ajudar a te ocupar com as coisas que você precisa fazer na regata. Não deixa ela ficar botando você para baixo. Ai, eu não faço nada direito. Ai, isso dá errado. Não, não. Não permita isso. Se preciso for, vocês falem. Stop. Para. E muda o caminho de que aquilo está dando. Vocês podem se acalmar também. Paciência. Respira. Está tudo bem. Vai dar certo. Bora para a próxima. Não tem um técnico. Não tem que falar isso para vocês. E vocês ainda estão velejando sozinhos. Então, não tem outra pessoa no bar também para estar falando isso. Então, vocês têm que... Vocês têm essa responsabilidade de que pensamentos vão estar na cabeça de vocês. Se seus pensamentos fossem comida durante uma regata, vocês estariam se nutrindo ou estariam se envenenando? Então, procurem estar sempre pensando coisas que vão te ajudar, vão te jogar para cima. Abandone-os sempre, nunca. Sempre faço isso. Nunca vou bem nesse vento. Porque você acaba criando uma profecia, uma crença. Nunca vou bem nesse vento. E aí, você não vai mesmo. Porque você colocou aquilo na sua cabeça como se fosse uma regra. Lembre-se que nada para vocês é nunca, sempre. Vocês estão aprendendo. Não precisem ser rígidos. Vocês estão aprendendo. Ainda tem muita coisa que vocês têm que aprender no velejo. Ainda tem muita coisa que vocês têm que aprender sobre vocês mesmos, sobre regatas, sobre o mundo. Então, sempre, nunca. Não existe para vocês ainda. Substituam-se, tem o quê e deverias. Sabe? Como você... Ah, eu tenho que largar bem. Eu tenho que ganhar essa regata. Eu tenho que... Quando alguém fala eu tenho o quê para mim, parece que estão colocando uma arma na minha cabeça. Eu tenho o quê, parece que é uma obrigação e que é algo que alguém está me obrigando a fazer. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. É diferente se vocês falam... Ah, eu quero fazer tal coisa. Eu quero largar bem. Eu posso. Eu desejo. Eu vou buscar fazer isso. Eu vou buscar dar meu melhor. Vou fazer meu melhor que posso, com as condições que eu tenho hoje. Isso depende de vocês. Não depende de outra pessoa. Enquanto eu não tenho condições melhores, as quais eu vou continuar buscando. Então, é diferente. Completamente mais leve. Substituir pensamentos de fracasso por outros mais funcionais. E aí, eu tenho alguns exemplos aqui. Rodrigo, se estiver aí me ouvindo, se eu falar alguma coisa errada. Ou vocês também, tá? Porque eu coloquei do que eu tenho de conhecimento. Se vocês falarem... Não, isso tá errado. Me corrija uma hora. Então, olha só. Antes da largada. Em vez de pensar assim... Ai, não sei onde ir. Sempre cai a solta-vento. Tô perdido aqui, né? Muda. Pensa. Não vou deixar ninguém se meter na solta-vento. Me jogar pra solta-vento. Certamente vou mal. Nunca largo bem, né? Pensa. Treinei o suficiente. Sei o que eu tenho que fazer. Com esse vento, não ando nada. Troca, pô. Noto que eu tô... Noto que... Que eu tô levando mais rápido o barco. Isso aqui melhorou. Aquilo melhorou. Tá melhor do que ontem, né? Cacei tarde. Vou me arrastar nessa regata agora, né? Presta atenção. Vamos rápido. Presta atenção. Vamos. Na largada. Em vez de pensar. Como sempre, não me deixam cambar. Pensa. Assim que posso, eu cambo e vou pro outro lado. No contravento. Em vez de pensar. Nunca ando bem nas ondas. Tem muita onda. Pensa. Vou um pouco mais pra proa, pra... Pra passar bem a onda. No contravento. Ah, desculpa. Em vez de pensar. Tô cansado. Não aguenta mais. Pensa. Se posso respirar, posso continuar. Vamos. Em vez de pensar. Os que foram pela direita tão ganhando muito. Tô ficando muito pra trás. Pensa. Tentarei no poupa aí melhor. No poupa eu compenso. Eu capricho mais. Em vez de pensar. Hoje o dia foi horrível. Que bronca me espera em terra. Pensa. Em terra eu vou analisar as regatas. Vou aprender o que eu... Vou aprender as coisas relativas ao dia de hoje. No poupa. Em vez de pensar. Tô me passando por todos os lados. Tô ficando muito pra trás. Pensa. Por sando e arribando. Vou procurar planar melhor. Vou manter uma velocidade melhor do barco. Em vez de pensar. Com este vento vou virar. Sempre viro, né? Pensa. Tô atento. Vamos que eu consigo. Eu consigo controlar. Então, é procurando. Em vez de esses pensamentos de julgamento. De preocupação. Pensar em pensamentos de se ocupar. Estabelecimento de metas. Metas pessoais. Quando eu tenho foco no resultado. Aumenta minhas chances de fracasso. Fizeram uma pesquisa com dois grupos de crianças. Eles deram o mesmo teste. De nível mediano para essas crianças. Porque elas saíram bem. E o grupo A quando foram receber os testes de volta. Eles falaram assim. Nossa, vocês são muito inteligentes. Muito inteligentes. Vocês foram muito bem no teste. Parabéns. Eles foram elogiados por si. O grupo B. Quando receberam o teste de volta. Foram elogiados pelo esforço. Nossa, como vocês se esforçaram. Vocês tentaram, tentaram, tentaram. Buscaram até que conseguiram. Vocês foram muito bem. E depois ofereceram a essas crianças. Que elas podiam realizar um novo teste. Mais difícil ainda. Pensa. Qual grupo vocês acham que aceitaram fazer o teste mais difícil? O grupo das crianças que tinham sido elogiadas pelo esforço. Porque as crianças que tinham sido elogiadas. Tinham sido faladas assim. Nossa, como você é inteligente. Como você é esperta. Elas ficaram com medo. Vai que eu não acerto as questões de novo. E descobre que eu não sou tão esperta assim. Agora, as crianças que foram elogiadas pelo esforço. Elas vão embora. Vamos fazer o segundo teste. Porque elas sabiam que era o esforço. A dedicação delas que ia ser elogiada. Então, quando a gente valoriza mais o esforço. A tarefa. A gente tende a ter mais sucesso. Do que quando a gente só fica pensando no resultado. A gente consegue se desenvolver melhor. Ter um alto rendimento com o. Para depois ter um alto rendimento com ele. Eu tenho um relato de caso. Teve um atleta que eu trabalhei um tempo atrás. De optimista. Que ele também ficava assim. Não, eu tenho que. O objetivo é ganhar a regata. Ganhar o campeonato. E aí eu trabalhei com ele. E nunca ganhava o campeonato. E aí eu trabalhei com ele o seguinte. Então, vamos colocar o objetivo. De largar bem. Cada quatro. Quatro, quatro regatas. Três, largar bem. E também. O que é largar bem? Escolher o lado certo. Ganhar espaço. Tirar velocidade. Tá bom? Só isso. Esquece o resultado. Só vamos se concentrar. A competição vai ser muito boa. Se você conseguir largar bem. Em três de quatro. Quatro regatas. Tá bom? Resultado. Ele ganhou o campeonato. Porque ele não se concentrou em ganhar o campeonato. Ele se concentrou em largar bem. E para ganhar uma regata. Ou ir bem numa regata. Passa por largar bem. Então, é melhor que vocês se concentrem. Nas tarefas que vocês têm que realizar. Deixe o resultado para depois. Até porque o resultado. É um somatório. De você ser bem constante. Você pode ganhar uma competição. Sem ganhar nenhuma regata. Mas você foi constante. Tirou um dois. Um quinto. Um nono. Um décimo. E aí, teve pessoas que tiraram o primeiro. Quarenta. Quadragésimo. Então, vale muito mais investir. Em se concentrar na tarefa. Em fazer boas regatas. Tá? É como se fosse uma escada. É importante que eu tenha ambições. Que eu tenha desejos grandes. De longo prazo. Sabe? Ah, eu quero ganhar um mundial. Eu quero ser um atleta olímpico. Isso serve para ficar lá no final das escadas. Os objetivos de... Os objetivos de resultado. Tá? Agora... O meu dia a dia é treinar bem hoje. Treinar bem amanhã. Fazer bem essa manobra. Fazer bem esse poupa. Fazer bem esse oito. Então, se eu subo a escada só olhando para o objetivo final. Para a minha meta de resultado. É muito fácil eu tropeçar e cair. Se eu também só fico olhando degrau por degrau. Eu vou me desmotivar. Né? Só o dia de hoje. Então, o melhor lugar é você andar no meio. Pisando firme. Sabendo para onde você quer ir. Isso te motivando naqueles dias mais difíceis. Naquelas sequências mais cansativas. Mas se concentrando no dia a dia. Tá? E é importante que vocês desenvolvam as metas de vocês. Sabe? As metas de... Ah, eu quero escorar melhor. Eu quero melhorar meu poupa. Eu quero... E quanto menor a meta. Vocês vão poder ficar se... Tendo sucesso. Verificando se vocês estão avançando. Isso vai aumentar a motivação de vocês. Confiança. Construir confiança. Confiança é o que a gente constrói. E a gente pode construir com experiência. Né? Passando por situações. Por competições. Por treinos. Por feedback. Que eu recebo do meu técnico. Dos meus companheiros de equipe. Por modelagem. Que é observando outras pessoas treinando. Observando vídeo. Eu visualizando. Eu falando comigo mesmo. Tá? E construir confiança. Passa pelo não julgamento. Julgar se isso é certo. Se é errado. Já aconteceu com vocês? Estarem fazendo uma prova no colégio. E vocês terem... Marcaram a letra A. Acho que é a letra A. E aí passa um tempo. Vocês começam a duvidar de vocês mesmos. Será que isso aqui tá certo? Não. Tá muito fácil. Não pode ser isso. Tá muito óbvio. E aí vocês vão e mudam pra resposta B. Normalmente qual era que tava certa? A primeira que vocês marcaram. Acho que vocês estavam descansados. Confiando no que vocês tinham estudado. A gente sabe e conhece muito mais do que a gente consegue lembrar. Muitas dessas nossas memórias às vezes vem com uma intuição, uma confiança. E aí é isso que aconteceu quando você marcou a resposta A. Só que depois você começa a julgar e se criticar e duvidar que você saberia a resposta, que aquela resposta seja fácil demais. E aí nesse momento você muda a resposta já estando cansado. E aí você erra. É assim um pouquinho na vela também. Então, sem julgar muito, mas confiando, acreditando, trabalhando com as escolhas que se fez. E algumas orientações importantes pra vocês melhor conviver. Conhecer e respeitar o adversário. Por mais que você seja bom e tenha treinado, os outros também são bons e também treinam bastante. Nunca superestime ou subestime um adversário ou condições climáticas. Se conheça, conheça a raia, procure saber a raia que você vai estar competindo, experimentar, conhecer os adversários que estão na sua linha. Tenha compromisso com as regras do local que você treina, das regras do local que você está competindo. Tenha respeito pelas regras. Seja gentil com todos, responsável por seus atos, palavras. Compartilhe sempre o que você souber. Seja pontual e tenha continuidade. Isso é importante pra você ter sucesso. É muito importante você ter uma continuidade de treinos. Não faltar treinos, não perder tempo de treino. Pra poder conseguir melhorar. E também é um respeito com as outras pessoas que dependem de você. Quanto mais tempo, quanto mais... É um dia que você falta, é um barco a menos na água. O treino muda. Avalie criticamente e ativamente seus erros. Mas seja gentil com os erros dos outros. Empatia e compreensão de que as pessoas são diferentes, têm vivências diferentes. Isso é importante pra vocês já pensarem e já agirem desde hoje. Porque muitos de vocês depois vão experimentar velejar em dupla. Velejar um barco maior. Com várias pessoas. Não vai ser pra sempre que vocês vão ficar velejando sozinhos. E o objetivo deve ser buscar ser melhor hoje do que ontem. Melhor velejador. Melhor esportista. Melhor amigo. Ser uma pessoa útil. Uma pessoa agradável. Educada. E algumas orientações importantes pra melhor competir. A gente... Falta mais uns 15 minutos pra encerrar. Alguém tem alguma dúvida? Eu tô falando bastante tempo sozinha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá. Vou seguir. Então, constantemente, busque se conhecer. Conhecer seu suporte. Oi, Dani. Bora lá. Quem tá falando? Eu só vou perguntar primeiro porque eu tô no restaurante. E segundo, porque como a gente é do Mundial, aqui é o Luiz Felipe, né? O Pipe. Aí eu vou perguntar mais pessoalmente pra você, tá bom? Tá. Pipe, inclusive amanhã eu falo com você antes do treino, tá bom? Certo, fechou. Então tá. Obrigado. Então, sempre seja curioso pra se conhecer melhor. Conhecer seus oponentes e as condições de vários locais de competição. Então, como eu falei, ganha quem erra menos, todos erram. Fique bem em fazer escolhas e lidar com elas. É imperativo pro sucesso estar preparado pra tomar decisões ruins, tá? Outra história que eu gosto de contar histórias pra ilustrar, né? Uma pessoa fez um vaso perfeito e chamou dois alunos pra aprenderem a fazer aquele vaso. E desafiou eles, em um mês, construir um vaso perfeito, idêntico ao dele. Cada um teve uma estratégia diferente. Um aluno ficou pensando, trabalhando em um único vaso, procurando ser o mais perfeito, o mais polido possível. O outro aluno construiu, trabalhou em 300 vasos. Fez 300 vasos. No final do mês, pensa. Qual dessas duas estratégias vocês acham que logrou mais sucesso? O que colocou todas as energias num único vaso ou que construiu 300 vasos? Alguém quer escutar? O que construiu 300 vasos chegou mais perto da perfeição. Perfeição não existe, não se alcança. Mas o primeiro, ele ficou tão travado e não se permitia errar, que ele não avançou. Enquanto o que construiu 300 vasos, a cada vaso ele aprendia uma coisa nova. Ele aprendia um jeito de não fazer. Ele ia se melhorando. Então, é importante fazer, é importante errar pra aprender. A gente aprende muito mais quando erra do que quando acerta. E saber que não existe o certo, sim, o mais adequado pro momento. Não existe certo e errado, envelejado. Lide com os erros de forma positiva. Aprenda com eles. Eles são seus amigos. O Thomas Edison, ele testou mais de mil vezes inventar a lâmpada elétrica. E quando falaram pra ele como é que ele foi, ele ter errado tantas vezes. Ele falou que ele nunca errou. Cada uma apontou alguma coisa como ele não devia fazer. Então, cada protótipo aproximou ele cada vez mais de conseguir inventar a lâmpada elétrica. E o Mandela tem uma frase ótima. O Mandela foi um presidente da África do Sul. Ele tem uma frase assim. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Vou repetir. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Levem isso também pra vida esportiva de vocês. Se vocês tiverem essa forma de encarar o erro, vocês vão ser sempre bem-sucedidos. Porque vocês vão estar sempre ou ganhando ou aprendendo alguma coisa. O erro tem que servir pra alguma coisa. Ele não pode ser alguma coisa só pra te chatear, pra fazer você se sentir mal. É uma forma de você aprender a velejar melhor, a se conhecer melhor. Sai pra separar o que é passageiro do que é duradouro. O que é passageiro? São os resultados. Vitórias passam, derrotas passam também. Agora, o que é duradouro é o que vocês vão aprender. O que vocês vão levar pra vida e vão levar pra próxima competição. Os resultados, mesmo os melhores possíveis, eles passam. E os piores também. Pratique e adiar recompensas. Aqui eu tinha colocado um vídeo sobre controle de impulsos. Depois vocês podem procurar, que é sobre o teste do marshmallow. Eles colocam uma criança e ela tem a opção de... Tem um marshmallow na frente dela. Ela pode comer naquele momento. Ou se ela esperar, ela vai ganhar dois marshmallows. Todo mundo que conseguiu esperar e ganhou dois marshmallows, conseguiu ter mais sucesso, né? Que conseguiu dobrar o número de marshmallows. E o que mais incrível também, que se descobriu, que depois essas crianças foram mais bem sucedidas na vida. Então, conseguir adiar recompensa, conseguir adiar... Ah, eu quero muito ficar com meus amigos acordados até tarde conversando. Pô, mas amanhã de manhã tem regata. Ah, então eu faço isso amanhã com eles. Hoje eu vou dormir cedo. Conseguir fazer isso vai ser um diferencial enorme na vida de vocês. Sempre vai ter tempo. Às vezes, quando a gente é adolescente, a gente acha que não vai ter tempo. Mas vocês têm muito tempo. Dá tempo de fazer tudo. Vocês vão para a competição, dá tempo de brincar, dá tempo de conversar com os amigos. E dá tempo de descansar e competir bem, tá? Deixa para fazer as conversas mais longas, as brincadeiras que vão alcançar mais. No final da competição. Exercite a aceitação e que ela é diferente de conformismo. Aceitar é... Ah, eu me preparei, hoje esse evento fraco entrou um vento forte. As previsões mudam. Se adapte, esteja presente ali com o que você tem no momento. Aceitar que as coisas mudaram é diferente de se conformar. Aceitar é você não tentar brigar com aquilo, mas ainda assim, estar presente e estar procurando, estar agindo com o que você tem na frente. A única constância é a mudança. A única coisa que é constante é a mudança. E vocês ainda vão ter muitos ciclos e recomeços. Por mais que você... O optimista é um tempo... Vocês ficam... Vocês velejam bastante tempo de optimista, mas depois vocês vão recomeçar quando forem para um outro barco. Os atletas olímpicos recomeçam quando trocam de dupla ou quando mudam de barco ou querem fazer um... Ir para a vela oceânica. Então, uma coisa comum é ter sempre recomeço. É sempre ter ciclos diferentes. Isso vai ser cada vez mais comum na vida de vocês. Quando vocês estiverem muito bem no optimista e fez aniversário, agora vão ter que ir para um outro barco. Isso é normal na vida de todo mundo. recomeçar. Tem momentos que a gente está voando baixo, está conseguindo velejar super bem. E tem outros momentos que a gente tem que descansar, tem que se dedicar aos estudos. Essa mudança, esse recomeço, vai ser constante na vida de vocês. Bem, o ABCDE é para vocês velejarem bem. O A, de amar. Estarem conectados com o esporte, com amigos. O amor, às vezes, promove frustração e acolhimento. Essa frustração gera empatia. Quando o pai de vocês, a mãe de vocês, diz não, vocês podem ficar irritados, podem ficar frustrados. Mas essa é uma forma deles dizerem que amam vocês, se preocupam com a segurança ou com o que é melhor para vocês. E, na verdade, eles estão acolhendo e se responsabilizando por vocês. O esporte também é assim. Às vezes, ele chateia a gente, às vezes, ele machuca, às vezes, a gente perde, tá? Mas isso é uma forma dele ensinar e de fazer a gente ficar mais empático quando acontece a mesma coisa com uma outra pessoa. Então, procure estar sempre apaixonado pelo esporte de vocês. Brinque. Quem brinca já chegou. Vocês lembram de alguma brincadeira que vocês gostavam quando eram crianças que brincavam muito? Quando vocês tinham oito anos, nove? Quando vocês estavam brincando, não importava ganhar ou perder. E, ainda assim, vocês davam o seu máximo. E os adversários? Eram seus amigos que estavam possibilitando o jogo. Ganhar e perder faz parte, assim, também, nas competições de vela, tá? As regras, a comissão. É aquilo que dá graça ao jogo. Ter regras. Assim como tinha as regras dos jogos na infância de vocês, tá? Encare como uma brincadeira. Sem essa pressão de ter que ganhar. Então, tem que fazer o seu melhor. Assim como quando você estava brincando. Não importava ganhar ou perder. Importava brincar o seu máximo. Então, se vocês conseguirem brincar, sim, treinando, competindo, vocês vão estar sempre evoluindo. O C de cuidar e comer. Cuidar do material, cuidar de si, dos outros, do meio ambiente, da segurança. Se preocupar com isso. Comer, principalmente antes de treinar ou quando está em viagem para competir. Procurar comer com mais qualidade. Mais coisas que venham da terra, né? Com mais cor. A nutrição correta é muito importante para vocês crescerem, para vocês terem energia. Participe da comida na casa de vocês. Ah, o que eu vou levar de lanche? O que você vai cozinhar hoje? Sejam mais interessados para saber como é que se prepara a comida. O que é melhor para comer, para velejar. Procurem comer melhor. Isso tudo, se vocês quiserem velejar melhor. O D de dormir. Ter uma boa qualidade do sono possibilita crescimento ósseo muscular. Atua diretamente na consolidação das memórias. Então, se vocês fizeram um bom treino, para esse treino ficar gravado na memória de vocês e no corpo de vocês, vocês têm que dormir bem. E um vilão hoje em dia é o celular. As telas azuis, o celular, o computador, eles liberam uma luz como... E o nosso cérebro entende como se fosse a luz do sol. Então, acaba atrapalhando o sono. Então, tenta dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar mais ou menos no mesmo horário, tá? Se você vai dormir 10 horas da noite, 9 horas da noite, deixa o celular para lá. Deixa fora da cama. Vai conversar com seus pais, vai conversar com seus amigos, vai ler alguma coisa. E, por último, o E, de estudar. Estude bem os conteúdos da escola, leia outras coisas, leia jibi, leia histórias, aprenda outras línguas, estude meteorologia, seja curioso, como é que aquela nuvem significa, o que é aquele tipo de onda. E táticas de regata, tá? Tem vários vídeos lá no canal do Optibra de entrevistas de táticas de regata. Seja curioso, procura. Quanto mais se sabe, mais hábil em ter estratégias criativas, em resolver problemas, mais capaz cognitivamente e interessante socialmente você é. Se coloque na postura de eterno aprendiz, sempre curioso, escutando os mais experientes, escutando os técnicos, escutando os velejadores mais experientes. Bem, eu vou passar rapidinho, mas é importante você ter uma rotina de regata, sabe? Na véspera, procurar relaxar, preparar todo o material possível, se alimentar bem, descansar bem. No dia da primeira regata, imaginar que tudo vai bem, que vai ser divertido, prestar atenção nas condições, prestar atenção no que o seu técnico fala, perguntar se tiver alguma dúvida, repassar na cabeça todo o plano. E na água, repassar todo o playbook que o técnico fala sobre o ponto em terra, testar a raia, procurar ver onde está favorecendo, desenvolver um plano de regata, fazer uma largada treino antes, para ver como é que está a aceleração. Entre as regatas, é importante se conectar com o que aconteceu, lembrar o suficiente para poder ou repetir, ou não deixar acontecer de novo, se for um erro, mas lidar com o que aconteceu, e se desconectar um pouquinho, esquecer o suficiente para poder velejar bem a próxima regata. E uma mensagem final, qual é o oposto de seriedade? O que vocês acham que é o oposto de seriedade? Com certeza, não é alegria. O oposto de seriedade é descompromisso. Vocês podem ser muito alegres, muito competitivos e muito compromissados. E tratar com seriedade a vela, porque o oposto de seriedade definitivamente não é alegria. E eu acredito que o principal objetivo de vocês tem que ser alegria, ficarem felizes em velejar. É uma alegria estar em contato com a natureza, estar viajando, estar com os amigos, estar podendo competir, conhecer outras pessoas, outras culturas. No entanto que, como eu falei da brincadeira antes, não tem nada mais sério que uma criança brincando. Não tem nada mais sério do que isso. Aposto que quando vocês brincavam de pique-pega ou de algum jogo, alguma brincadeira que vocês gostavam, vocês davam o máximo e ficavam completamente concentrados naquilo. É esse o objetivo, é esse o desejo que eu tenho para vocês. Que vocês brinquem e consigam trazer essa alegria e esse comprometimento que vocês tinham com a brincadeira infantil. E acabou o treino ou acabou o dia de regata, vocês se fizessem essas perguntas. Você ficou atento? Você foi cuidadoso com você, com os demais, com o material? Você saiu cansado? Aprendeu algo? Repetiu várias vezes no dia alguma coisa? Você fez tudo que o técnico mandou? Você se esforçou? Se esforçou mesmo? Você viu que você fez o seu melhor, tudo que você tinha? Então, valeu a pena. Então, valeu a pena. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Algumas das frases aí que eu quero deixar também para reflexão. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, quanto mais treinar, quanto mais se dedicar, quanto mais vocês fizerem aquele ABCDE, quanto mais vocês amarem, brincarem, cuidarem, comerem bem, dormirem, e estudarem, mais sorte vocês vão ter, mais preparados vocês vão ter para estar para as oportunidades que tiverem nas regatas. E isso é o que se faz repetidamente. Excelência não é o efeito, sim, é um hábito. É um hábito que se faz todo santo dia. Navegar é preciso, viver não é preciso, que é uma frase que muitas vezes é mal interpretada, porque o que ela quer dizer é que navegar é uma coisa que é feita com precisão, é algo que você pode planejar, que tem um playbook, que tem uma forma de se fazer. Viver já não é preciso, já não é, não tem essa precisão. Mas a gente tem muita coisa da navegação que a gente pode levar para a nossa vida. E não dá para mudar o vento, não dá para mudar as condições que tem, mas sempre dá para ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Tá bom? Aí tem meus contatos, meu e-mail, meu Instagram. E eu sei que eu passei um pouquinho, mas aí eu vou abrir dez minutos aí para quem tiver alguma pergunta. Oi, Dani, tudo bem? Tudo bem. Quem é que está falando? Tiago? Eu sou o Tiago Macaco, treinador da ida, o pessoal que vai para o norte-americano. E só te agradecer primeiramente toda a palestra, acho que foi muito importante. E um adendo também que eu queria ter te comentado ali, mas estava numa sequência boa e não queria te interromper, é a questão da hidratação e de alimentação entre as regatas, que eu acho que é um fator que muitas vezes passa despercebido, o calor do momento, não estou com sede agora, tudo, mas que no final do dia isso faz muita diferença. O pessoal, a gente vê a queda de rendimento ao longo do dia e muitas vezes não é só por falta de atenção ou não, mas é por uma falta de hidratação, uma falta de uma barrinha, um gelzinho que não custa nada levar no colete ou entregar para o treinador e isso acaba fazendo falta, porque a gente fica com dor de cabeça, a gente fica cansado, a energia para pensar vai embora, isso é natural. E a hidratação, eu particularmente, quando eu não bebo água, eu me sinto muito, digamos assim, burro, eu vou emburrecendo ao longo do dia e às vezes eu fico até com dor de cabeça no final do dia e nem sei porquê, é o sol batendo na cara, mas também a gente esqueceu de tomar água e acho que é importantíssimo, eu vejo poucos, não poucos, mas não todos levando a sua garrafinha, nem todos passando protetor, nem todos se alimentando da maneira adequada, acho que isso aí, principalmente num campeonato longo, a conta chega, a gente já comentou isso com eles, mas a conta chega, num dia de treino, talvez não, mas numa sequência de 5, 6, 10 dias de campeonato, se não manter uma hidratação, pode até acabar tendo um grande problema, né? Acho que isso aí é fundamental também. Não, perfeito, porque a gente se desidrata, a gente pode estar desidratado e não ter sentido sede, então é já saber de uma rotina, acabou, entre uma regata e outra, tem que beber água, tem que botar alguma coisinha na boca, alguma coisinha leve e em terra ter passado o protetor solar, tem que ser uma coisa tão rotineira que nem precisa pensar, é igual acordar de manhã, escovar o dente ou banheiro, tem que ter uma rotina que quando vira rotina, a gente nem precisa pensar, não precisa gastar energia, então entre uma regata e outra, beber água, comer uma fruta, um nuts, uma barrinha, um gelzinho. Dani, o Rodrigo aqui, agradecer também pela palestra, eu perdi um pedacinho ali que eu estava sem sinal, mas peguei 80% dela e gostei muito, gostei muito do que você falou e acho que é legal porque muitas das coisas que você falou vem de encontro aquilo que a gente fala com eles, até o que você acabou de falar com relação à rotina, a reunião que a gente teve antes de sair da Marina hoje, a gente falou sobre isso, a questão dos procedimentos pré-largados, as coisas que tem que fazer e tal, e quando você tem a disciplina de fazer sempre a mesma coisa, a mesma rotina, você começa a fazer as coisas no automático e essa coisa que o macaco falou com relação à hidratação e tal, é a mesma coisa, você tem que se hidratar bem antes de você sentir sede, então se você estiver acostumado toda hora a dar um gole d'água, dar um gole d'água, você não vai ter problema, se esperar ficar com sede para beber água, você pode ter problemas que vão demorar mais tempo para resolver, mas brigadão aí pela palestra, alguns momentos até fiquei um pouco emocionado, porque a gente lembra de várias coisas que passamos aí no esporte e essas frases também famosas, bem legal, bacana, muito obrigado aí. Não, e para ver, a gente não conversou hoje, não, 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 não. Acho que é isso, está todo mundo tímido. amanhã vai ter um monte de gente para fazer perguntas. Então, tá. Então, a gente fica por aqui. Ninguém vai perguntar nada. Obrigado, Dani, pela palestra, gostei bastante. É só eu pedir, pode, antes de encerrar, que todo mundo depois abra a câmera para a gente tirar uma fotinha, beleza? Vamos lá. aqui, o protetor solar aqui, ó. Quem não abriu a câmera, quem não abriu a câmera, significa que não estava aí na reunião, hein? Vamos lá. Tenho muita gente aqui, não dá para mostrar todo mundo. Tiro dois prints, sem problema. vai, galera. Felipe, Juliana, Joana, Júnior. Parece aí, o cara também. Caramba! Está lá, tem uma galera ali, hein? Juan, se quiser, pode aparecer também. O Juan está lá, deve ser meia-noite todinho. Quase uma hora. Agora que ele tenha dormido. Eu estou comendo agora, por isso que eu não estou ligando a câmera. É só para tirar foto, irmã. Tá. Ó. A Tina está aí também. Espera aí, que eu não estou conseguindo. a Saíde e o Alex estão ontem, estão num bar, velho? Que isso? No boteco? É, está no restaurante. Isso aí, galera. Então, vamos tirar, todo mundo faz sorriso, foto com o batalhão. batalhão. Foi, agora falta o segundo batalhão. Espera aí. Vou aqui. foi, galera. Acho que foi aqui. Foi todo mundo, eu acho. muito obrigado. Achei que foi bem assim, foi uma parte muito boa, bem instrutiva. Sim, muito obrigado por poder compartilhar isso com a gente. Obrigada, Caio. Obrigada a todos. Boa noite, bons ventos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô, galerinha. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Abraço. Falou, falou, rapaziada. até amanhã, até amanhã para todo mundo. Tchau.